Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês, amigos, votos de muita paz, muita harmonia em seus lares. E hoje, justamente o tema é sobre a paz. A paz, essa paz interior, não é tão necessária, principalmente nos dias de hoje. E para conversar sobre esse assunto, sobre um trabalho maravilhoso que está sendo feito no canal do YouTube, nós convidamos a nossa querida amiga Marisa Correia para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Sheila. Uma ótima tarde, um ótimo dia para todos nós, que estejamos em paz. E cumprimentando todas as pessoas que estão acompanhando esse programa pelos canais sociais. Amigos, a Marisa, trabalhadora do Sérgio, voluntária do ENEF, não é, Marisa? Sempre presente com a família, trabalhando com os jovens, trabalhadora do Abrigo Tereza de Jesus, e ela agora está com esse trabalho tão bonito, momentos de paz. Ela tem um canal no YouTube. E antes da gente conversar, Marisa, você trouxe uma leitura para a gente, para justamente falar como é que surgiu essa ideia desse trabalho? O momento de paz surgiu? A inspiração inicial foi acompanhando esse livro, Paulo Estevam, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É interessante a gente realçar isso, Sheila, que começou com a pandemia. A ideia surgiu por causa desse isolamento que nós passamos no início, que foi isolamento mesmo, eu pelo menos vivi o isolamento, e depois agora um distanciamento social, para físico, para nós termos uma saúde melhor. Mas e nós começamos, eu acho que foi uma opinião geral, aumentando o nosso tempo com leituras, que nós passamos a ter mais tempos para leitura. E um dos livros que nós retomamos a leitura foi esse aqui, Paulo Estevam. Então, eu vou ler um pedaço de breve notícia, o prefácio do livro Paulo Estevam, escrito por Emmanuel mesmo, tá bom? E fala assim, ó, queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do mestre, as portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável Tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Mas nós poderemos responder que além da ignorância, há desatenção. Olha o alerta de Emmanuel, hein? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade, todos os homens menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Paulo ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo, até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro de Jesus, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais do que um ser um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. A semelhança de Paulo de Tarso. É a nossa reflexão inicial. Que lindo texto, Marisa. Como é que então surgiu, Marisa, essa ideia de falar sobre a paz, que você então trouxe o nosso benfeitor, não é? Emmanuel, falando de Paulo de Tarso. Falando de Paulo, o exemplo de Paulo de Tarso. Exemplo, não é? É. A minha reflexão inicial começou com vontade, baseado no estudo que nós estávamos fazendo, o que foi. A gente fez ao mesmo tempo. Paulo de Tarso de Chico Xavier e Emmanuel e esse livro aqui, de Rui Kramer, Paulo, um homem em Cristo, também. Então, nós fomos lendo os dois e a vida de Paulo é encantadora, é magnífico exemplo para as nossas vidas. Todos os livros nós já havíamos lido, mas aí passamos a fazer um estudo, como fazemos até hoje. Estudo aprofundado sempre de alguma obra espírita. Estamos com muito mais tempo para isso. E Paulo de Tarso, no início Saulo de Tarso, né? O exemplo dele, quando ele encontra com Jesus e como perseguidor de Jesus, quando ele encontra Jesus, aquela luz nas portas de Damasco, ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Se colocando inteiramente à mercê de Jesus. É magnífico isso. E ele entra em Damasco após isso, por recomendação de Jesus, encontra Ananias, depois ele vai para Palmyra, encontra Gamaliel, seu mestre. E a referência que me tocou foi quando o próprio Gamaliel recomenda que Saulo, ainda era Saulo de Tarso, fosse para o deserto. E ele foi para o oásis de Dan. E lá ele ficou três anos no oásis de Dan, como fazendo um recolhimento, um momento de introspecção. Esses três anos que ele passou no oásis de Dan, ele estudava, porque ele levou o evangelho de Jesus para lá, as anotações, né? Que já tinha naquela época do evangelho de Jesus. E lá no deserto de Dan, isso ficou bem evidente. Ele estudava, refletia com aquele casal, né? Áquila e Prisca, né? Que foi tão amigo dele por toda a trajetória de Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso. E lá, Saulo de Tarso deixou bem evidente isso. Ele trabalhava no TEAR diariamente. Quer dizer, o exemplo é a meditação, o estudo, a reflexão, mas o trabalho, né? Toda ocupação útil é trabalho. Kardec já afirma isso, né? E aí eu fui pensando sobre isso. E também essa introdução, que é breve notícia do livro Paulo Estevam, o Sheila, que mexeu muito comigo. Porque ali Emmanuel fala que todos nós temos um chamado de Jesus. E por vezes a gente fala assim, meu Deus, tá falando de Paulo de Tarso. Não tem nada a ver comigo. Olha a distância, né? É uma distância galáctica entre nós, evolutiva. Mas a gente tem que saber que na situação que eu me encontro, eu também recebo o chamado de Jesus. Mesmo que seja miudinho, miudinho. E aí eu comecei a pensar de que maneira eu posso trabalhar pela paz, pela tranquilidade, pela serenidade, pela alegria de viver, atendendo a um chamado de Jesus. Não querendo comparar o que eu tenho para fazer com o que Paulo fez. Mas servindo o trabalho de Paulo de exemplo para a minha vida. Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Eu sempre gostei muito, quando eu faço alguma palestra, algum estudo, eu gosto muito de contar algum caso, alguma referência a uma lenda, a um fato real que sirva de ensinamento. E aí a gente começou a aproveitar isso e informalmente começamos a trabalhar. Eu fui chamada para algumas palestras virtuais, mas aí eu comecei a trabalhar isso. E aí a minha filha, a minha filha Gisele, que é um encanto... Sabe aquela filha que caiu do céu para ajudar a gente? Que é a pessoa indicada para me fazer essa ajuda. Porque eu só sei... Você, Sheila, sabe mais do que ninguém, que em matéria de informática... Tecnologia. Eu sou menos três, não é nem zero, é menos três. É exagerando. E a Gisele me dá todo o suporte que eu preciso. Se o meu vídeo está arrumadinho, bem editado... Aliás, parabéns pelo seu canal do YouTube, está muito bonito, profissional, viu? Está muito bacana. Mas a Gisele... Tem uma harmonia, tudo direitinho. Muito legal. Ela que... Então, o que eu faço? Eu escolho os temas. Eu passei a fazer assim, sabe, Sheila? Eu escolho os temas, eu escolho alguma notícia, eu escolho algum exemplo da vida de uma personalidade conhecida e até de pessoas desconhecidas, mas que sejam interessantes. E ali a gente procura trazer, junto com o fato, trazer uma mensagem de alegria, de consolação, de esperança, de entusiasmo. E aí a coisa aconteceu e aconteceu um momento de paz, depois outro, depois outro. Então, um canal no YouTube, isso tudo foi ela que fez. Eu nem sei direito como você faz, não, mas ela fez direitinho. Fez direitinho, não fez, Sheila? Fez direitinho, porque o canal está muito bonito. Para quem quiser acompanhar a Marisa, momentos de paz no YouTube, aí vocês fazem a pesquisa ali e colocam a Marisa Correia, que aparece direitinho. Momentos de paz, Marisa Correia. Aí tem ali o canal dela do YouTube, com os vídeos que estão tão gostosos, e falando como se forma uma pérola. Eu adorei esse, viu, de uma sensibilidade, Marisa. Aí ela fala as águas do Rio Jordão, não é? A língua de Einstein. O que é a língua de Einstein? Eu só não assisti. Não, eu vou falar, eu não vou contar também tudo para a pessoa poder ver. E os vídeos, só esclarecendo uma coisa, Sheila, que eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente também, assim, analisou no início, antes de iniciar, o objetivo é uma chamada rápida, sabe? Meus vídeos têm três minutos. É o tempo, alguns um pouco menos, três minutos e pouco, mas nunca passando de quatro minutos. São videozinhos rápidos para você ter aquele start, sabe? No meio do dia, no meio da tarde, no meio da tarde. Como se fossem pílulas, né? Aquelas gotas de esperança. Como se fossem gotas de esperança. Mas a língua de Einstein é interessante. Einstein é mais... É muito conhecido colocando a língua para fora, né? A figura dele. É, aquela foto dele, né? Muito, aquela figura dele. E aquele foi no aniversário, vou ver se eu ainda lembro direito, tá? Mas é mais ou menos isso. Ele colocando a língua para fora, aconteceu... Ele estava na universidade onde ele trabalhava e saindo com o diretor do departamento da universidade após uma festa, ele com a esposa, o diretor com a esposa e Einstein, e chegou na porta daquele centro social onde aconteceu a festa para Einstein. Muitos repórteres esperavam por ele. Ele era muito procurado, né? Einstein, né? Uma das maiores inteligências, principalmente da contemporaneidade. E ele foi respondendo, respondendo, respondendo. Depois de uma noite, ele já estava fazendo mais de 70 anos, sabe? Mais ou menos, eu estou mais do que isso. Mas... Não parece, está novinha. Fiquei pensado, né? E ele foi... Já estava se dirigindo para o carro, já tinha atendido a todo mundo. Um repórter insistiu, quando ele estava entrando no carro, o repórter insistiu para que ele respondesse mais uma coisa e tirasse mais uma foto, uma foto exclusiva para esse repórter, né? Aí ele colocou a língua para a foto. Na hora, o repórter tirou aquela foto. Ficou uma coisa marcante na vida dele. Marcante. E a gente usa isso como uma referência, em vez de xingar, em vez de maltratar. Ele colocou a língua... Ficou uma brincadeira. Ficou uma brincadeira. Uma brincadeira. Bem morada. Ele colocou a vida com leveza. Um exemplo para a gente, né, Sheila? E as suas mensagens são direcionadas para todas as idades, né, Marisa? Todas as idades, todas as idades. Para os jovens, né? Qualquer pessoa pode chegar ali no YouTube e ouvir um pouquinho, três minutinhos, quatro minutinhos e ter esse bálsamo, né? Que é uma linguagem gostosa. E alerta, né? Com um alerta, eu penso assim, Sheila, quando eu iniciei, foi baseado, foi assim, inspirado no estudo que eu estava fazendo com meu marido em casa, que a gente fazia diariamente, nós dois, às vezes o estudo da gente, a gente fala, né? De manhã, a gente lenta, não vai sair, não tem outro compromisso, então a gente prolonga esse estudo. E faz bastante comentário. Esse comentário era uma reflexão para mim. Isso que eu acho interessante, que se outras pessoas se interessarem pelo assunto, né? É uma troca, é uma comunhão de pensamentos, de ideias, né? E nós vamos trocando essas ideias, essas informações. E aí a coisa está indo, eu estou gostando muito, começamos em junho de 2020, para falar a verdade. Olha, Marisa, como manter a paz no coração nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, né? De tanta dor, de tanto sofrimento, como manter a paz? Não existe uma receita, não é verdade? É. Mas a gente, se você usar exemplos de outras pessoas, o exemplo de obras magníficas que nos reconfortam, que reabastecem a nossa alma, isso promove essa mudança da agitação externa, que nós estamos no momento de agitação externa, não é? O mundo está em reboliço. Então, essa agitação externa não trepida no nosso coração. O que nós temos que fazer? É nos reabastecermos com leituras, palestras, quantas palestras magníficas. Agora nós tivemos o congresso estadual, não é, Sheila? Você participou lá, o sexto congresso estadual. Sexto congresso. Foi magnífico. Foi magnífico mesmo. Magnífico. Falando de mediunidade. Todas as palestras sobre mediunidade. Olha, foi tão interessante. Isso que eu acho, a gente aproveitar. Que nós pegamos agora o livro dos médiuns e estamos relendo nesse momento de estudo nosso. Nunca é demais você... E para quem não assistiu, está no canal da TV CERJ, quem quiser várias palestras, inclusive falando de depressão, falando daquela mediunidade que a pessoa não sabe como lidar com ela. A criança também, como é que essa mediunidade surge na criança. Às vezes os pais não sabem como lidar com aquilo. Então tem palestra para todos os assuntos que envolvem a mediunidade. Está muito bacana, meu colega. Foi um sucesso, graças a Deus. Foi um sucesso, graças a Deus. Quer dizer, é um ótimo recurso que nós temos nas mãos, não é, Sheila? Aí eu lembrei... Eu posso falar sobre as águas do Rio Jordão? Claro, eu ia te perguntar, porque eu vi aqui... É lindo a água do Rio Jordão. O Rio Jordão, lá em Jael, que quase até limite, fronteira de Jael com Jordânia, ele nasce no Monte Hermon. E ele desce para o sul, as suas águas descendo, até que encontra o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago. É um lago, não é um mar. Quando encontra o Mar da Galileia, fertiliza as águas. A água é muito piscosa, sempre foi uma região muito bonita no Mar da Galileia. Então, as águas do Rio Jordão entram ao norte no Mar da Galileia e escoam ao sul, saem e continuam o seu trajeto, até que chegam no Mar Morto. Como o nome diz, estéreo, sem vida, ele é muito salgado, que também não é um mar, é um lago. E lá, no Mar Morto, o Mar Morto represa essas águas. A água não continua. Ali termina o Rio Jordão. E aí, a comparação é feita com isso. Por isso, a paz do coração é isso. Quando nós recebemos as águas do alto, as bênçãos de Deus, mas distribuímos essas bênçãos, como o Mar da Galileia. Repartimos com os outros, compartilhamos. Compartilhamos. Agora, se nós recebemos, que todos nós recebemos, mas se você represa em si mesmo, é o egoísmo, né? Se você represa em si mesmo, Mar Morto, sem vida. Aí a gente pensa, né? O que é cultuar, cultivar a paz. Nossa, isso mesmo. Quando a gente faz lembrar a passagem do Evangelho, né? Que o sol nasce para todos, justos e injustos, assim como a chuva. E se a gente sabe compartilhar essas graças divinas, a gente também tem essa paz no coração. Porque a gente não fica solitário, né? Solitário que tem que ser. O Valdo falando, né? Que o melhor remédio para a solidão é nós sermos solidários. Então, ele fala assim, não seja solitário, seja solidário. Solitário. O Valdo fala muito isso. Porque a gente está em contato com o outro, compartilhando ensinamento, compartilhando ajuda. Na pandemia, tantos lugares doando, cestas básicas, não é? Tantas formas de ajudar. Cada um vai encontrar a sua forma de ajudar, a sua forma de ser útil. Exatamente. O que não falta é convite para ajuda, não é? Aí, como Emmanuel diz lá, muitas pessoas estão indiferentes, desabedas. É verdade. Não ouvindo os chamados, né? E aí, se deixa no seu egoísmo. Aí, é o mar morto, né? O exemplo do mar morto, né? Muito, muito boa comparação. Marisa, essas histórias são tão boas, trazem tanta alegria para a gente. A gente sai um pouco daquele turbulinho do dia a dia, das preocupações do dia a dia, não é? E a gente ouve essas gotas de esperança que nos levam à reflexão. É um... São pelas, realmente. São, assim, banquetes para o nosso coração, não é? Que nos conectam ao Evangelho de Jesus, que todas essas mensagens estão conectadas com o Evangelho, que falam de alegria, falam da fé, falam da confiança, né? E eu estava olhando aqui o seu canal no YouTube, né? E tem um que eu achei muito interessante, que foi quem dobrou o seu paraquedas hoje. Como é que é essa história? A história de quem dobrou o seu paraquedas hoje é um piloto de caça do Exército dos Estados Unidos, que durante a guerra do Vietnã, durante a guerra... Charlie Plumby, o nome dele. Durante a guerra do Vietnã, numa das operações que ele fazia diariamente, eles estavam num porta-aviões no mar, mas investiam em terra... Era guerra, né? Aquela situação de guerra. E o avião dele foi abatido pelos vietnamitas. mas ele foi salvo porque ele acionou o paraquedas. Ele foi salvo. Ele não morreu. O avião dele caiu, explodiu. Mas ele foi salvo pelo paraquedas. Ele ficou preso. Ele foi aprisionado. Quando ele caiu, os vietnamistas pegaram ele. Ele ficou preso durante seis anos no Vietnã. Quando ele foi libertado, não sei por que razão, ele voltou para os Estados Unidos. E lá ele começou a fazer palestras falando pelos momentos que ele foi piloto de caça, de um caça, na guerra do Vietnã. E, acabando uma de suas palestras, um rapaz se aproximou dele e perguntou para ele, o senhor é aquele piloto? Charles Plumb, do porta-aviões tal. Ele falou, sou eu mesma. E o rapaz, simples, né? Falou assim, o senhor é o piloto, mas quem dobrava os seus paraquedas era eu. Olha! Aí ele foi, o Charles Plumb, falou, meu Deus, eu nunca nem dei um bom dia para esse rapaz. E foi ele que salvou a minha vida. Eu nunca prestei atenção, confiava inteiramente que ele ia dobrar aquele paraquedas de seda com maior precisão que salvou a minha vida. E eu nunca cumprimentei, nunca dei um bom dia para esse rapaz, nunca observei o rapaz, nunca conhecia o rapaz. e foi ele que salvou a minha vida. Então, depois disso, todas as vezes que o Charles Plumb começava uma palestra, uma de suas palestras pelos Estados Unidos inteiro falando sobre a guerra, ele falava, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Para nós termos atenção, era a primeira frase dele, nós termos atenção com as pessoas que estão ao nosso lado fazendo alguma coisa que salvam a nossa vida, verdadeiramente salvam a nossa vida, através da alegria, do cuidado. Nós estamos olhando quem está do nosso lado, nos ajudando, prestando serviço, oferecendo amor, amor, cuidado, carinho. E aí, essa história do piloto de caça, Charles Plumb. É uma lição de gratidão e de reconhecimento. É, exatamente. De reconhecimento para quem está do lado. De reconhecimento. É assim. Nossa, muito legal. E tem um também, que é a criatividade de Isaac Newton. Ah, Isaac Newton é muito interessante. eu não sabia também. Fiz uma pesquisa e descobri que Isaac Newton, essa história é muito conhecida, em 1665, durante a epidemia, epidemia, hein, da peste bubônica, Isaac Newton estava estudando na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E lá, durante a pandemia, também a universidade foi fechada. Eles não podiam ir na universidade. Então, ele foi para o campo, para a casa de parentes, enquanto estava passando por esse período de epidemia. E lá, na casa dos parentes dele, no campo, a famosa cena, né? Da maçã da maçã caindo na árvore. E ali, uma coisa que, a gente já observou isso, uma folha caindo, uma fruta caindo, mas Isaac Newton, com a sua curiosidade, com a sua observação, com a sua criatividade, começou a pensar qual a razão daquela fruta cair sempre para baixo. E tem até a frase que ele fala, né, que, por que que aquela fruta sempre cai para baixo? Ela não cai nem para o lado, nem para cima. Ela cai para baixo. E foi assim, estudando, pesquisando, com disciplina, com criatividade, mas acima de tudo, segundo ele mesmo, nessa observação, por curiosidade, ele descobriu a lei da gravidade. Durante uma pandemia. Durante uma pandemia. O que nós estamos descobrindo, não é, Sheila? É. Nós estamos observando e descobrindo também as coisas, observando, tendo disciplina, tendo curiosidade, fazendo alguma coisa para o bem da humanidade. Nossa, que bacana. Tem um aqui que você fala sobre a esperança. Eu acho que a esperança e também a fé são elementos assim que é a base, né? Além da caridade, é claro, mas a esperança e a fé te podem perder a esperança, não é? É porque... O que você fala para a gente da esperança? da esperança, porque a esperança, a gente pensa assim, é do verbo esperançar. Não pensar que é do verbo esperar, não é do esperar. É do verbo esperançar. Porque quem tem esperança e fica sentado na cadeira, não vai a lugar nenhum. Nós temos que ter que a esperança ativa, esperançar, fazer alguma coisa para melhorar. e essa analogia da esperança com o verbo esperançar, entre aspas, é o que deve ser que direciona a nossa vida. Porque se nós temos... É a mesma coisa da fé, né? A fé tem que ser raciocinada, você tem que pensar e você ver o que eu estou planejando para a minha vida, o que eu estou construindo para a minha vida. Eu tenho fé, mas eu não vou ficar parada, sentada. O que eu estou fazendo na minha vida? é a esperança com a fé, né? As irmãs, né? É, são as irmãs, a caridade, a fé e a esperança. Inclusive, tem aquela carta de Paulo aos corintios, né? E que ele fala que se a gente não tiver caridade, que também pode ser interpretada como amor, eu nada seria. E no finalzinho ele diz assim, ele fala da fé, da esperança e da caridade. Ele fala que as três são grandes virtudes, né? Mas, porém, a caridade é a maior delas, com certeza, né? Mas a fé e a esperança também são importantes para a gente poder ter uma vida no Cristo, não é? É você... Sem confiança no Pai, como é que a gente consegue esperar o dia de amanhã com alegria, com... É o esperançar mesmo, sabendo que as coisas vão dar certo, que as coisas têm razão de ser. É um projeto de Deus a vida da gente. É um projeto de Deus e também, Marisa, eu acho que nos afasta da questão da depressão, porque a depressão realmente ela é um mal, não é? Dizem que é o mal do século, eu acho que é o mal dois séculos, não é? A depressão realmente ela nos tira a alegria de viver. E se a gente... Paralisa, né? É, se a gente pode... Paralisa. E sem esperança, o que fazer se a pessoa não tem esperança? Então, a gente não pode perder a esperança e a esperança é irmã da fé, porque as duas andam juntas, né? Andam juntas, né? Não é? Então, são coisas assim que a gente puder pegar textos para ler. Eu mando, eu tenho vários textos falando sobre a esperança e a fé. Não é, Paulo? O próprio evangelho. É. Eu peguei outro livro aqui, Sheila. Está aqui do meu lado, agora aproveito e vou mostrar também, né? Ah, esse livro é lindo. Jesus de Nazaré, de Guilherme Kramer. Guilherme Kramer. Esse livro é uma viagem, eu considero. É. É uma viagem que a gente faz ao lado de Jesus, porque ele vai contando, né? Os passos de Jesus. É. Eu viajo, eu viajo nesse livro. Esse livro, eu já li, já reli, como Emmanuel falava para Chico, para estudar, estudar outra vez, estudar outra vez. A gente tem que fazer isso, porque é magnífico, cada vez que você lê, que você relê, você descobre coisas novas. Eu costumo dizer que a gente tem que ligar o GPS divino. Todos nós temos, o nosso Cristo interno. então, o que que acontece? Por vezes, nós desligamos esse GPS que nos leva para a luz e ficamos por veredas escuras, né? Isso nos leva à depressão. Mas o que que nos faz é como se fosse combustível. GPS não tem combustível, né? Como é que eu vou falar? Qual é a palavra? Não sei qual é a palavra. É uma energia, uma força, uma força motriz, não é? Que nem o André Luiz fala da vontade, que é a força motriz. É aquilo que nos impulsiona para frente. Impulsiona, né? Para a gente não ficar parado. É a potência da alma, né? É uma potência da alma. Olha só, quando você pega um livro desse, ou o Paulo Estevam, que a gente já falou, Evangelho segundo Espiritismo. Agora, né? Eu recomecei a ler o Livro dos Médiuns. Quanto ensinamento. Isso tudo está a gente abastecendo, né? E nós vamos ativando esse GPS que nos direciona. Isso não quer dizer uma coisa que eu gosto muito de pensar, de refletir sobre isso. Isso não quer dizer que a gente não tenha momentos de dificuldade. Temos. Verdade. Todo mundo tem. Todo mundo está passando por momentos de dificuldade. Talvez alguns não. Não sei. Mas eu acho que a maior parte... A grande maioria. A grande maioria, né, Sheila? Está passando por momentos de dificuldades. Porque mesmo que a gente não tenha dificuldade na nossa casa, como que a gente vai ficar feliz vendo, não é? Essa pandemia, tanto sofrimento, tantos desempregos, né, Marisa? É, é. Tanta fome. E desempregos prematuros, né? Não é? Nós tivemos com suas amigas, queridas, paredes, desencarnando prematuramente. E aí a gente fica... Como você fala? Como podemos ter serenidade absoluta? Não. É, é muito difícil ter serenidade absoluta. Mas a gente tem que cultivar momentos... Mas é que são duas coisas, né? É aquele momento de tristeza, mas a paz interior do mestre é como se fosse um pano de fundo. Você não perde essa paz. Apesar da tristeza. Apesar da tristeza. Você pode ter a tristeza, mas a paz no Cristo é a nossa energia, é o nosso oxigênio, é o nosso oxigênio, é o nosso oxigênio, É o nosso oxigênio que nos mantém de pé. É a nossa energia que nos mantém fortes. É essa paz que a gente fala, é essa paz no mestre. Porque a gente sabe que tudo tem uma razão de si. Que amanhã o sol vai nascer de novo. Que um dia nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Não é? Do outro lado da vida. Não, um dia nós vamos nos reencontrar. Então, essa paz, por dentro, é uma paz do coração que é difícil a gente expressar em palavras, né? Não quer dizer que a pessoa não vai sofrer, porque é claro que a pessoa vai sofrer. É claro que você perdeu um filho. É um motivo de lágrima e de dor. A gente tem que ter empatia pelo sofrimento do próximo. Ninguém está dizendo aqui que você não pode sofrer. Mas é um sofrimento sem revolta. Sem revolta. É um sofrimento sem amargura. Não é? E com confiança... Com confiança no pai. Com confiança no amanhã. É. Não é? E essas coisas, elas nos fortalecem através do estudo, através da leitura, através de uma palestra espírita. Porque a gente saber da imortalidade da alma nos enche o coração de alegria e de fé no pai e gratidão a Deus. Volta o fé e esperançar, né? Volta o fé e esperançar. Ah, é a base, não é, Marisa? É a base de tudo mesmo, né? Que a gente não pode perder, né? Não podemos perder a fé. Não podemos perder a confiança. E mesmo com alguns momentos mais difíceis, como você fala, não pode haver uma revolta, né? É, é a questão da revolta. Não pode haver isso. Porque tem um sentido... Para os espíritas, não é? Principalmente, que sabem da reencarnação, não é? Sabem do amanhã e do ontem, das dívidas do pretérito. Então, esse estudo, ele nos traz uma tranquilidade, uma paz, porque a gente não perde a confiança no pai, que é o principal, né? É o principal. Aí eu lembro, Sheila, do vídeo que falou da lojinha de Deus. O que é que eu falo? Ah, lojinha de Deus. Fala, conta para a gente. É um homem que sonhou. Isso é uma coisa que está aí da cultura popular que conta essa história. Um homem sonhou. E sonhou que chegou no paraíso. E chegou lá, ele caminhando no paraíso, imagina, né? Que maravilha. E ele encontra uma loja, lojinha, uma loja, sabe? Com várias caixas, com muitos produtos. E ele chegou na porta e perguntou ao homem que estava lá dentro, vendendo, né? Ele imaginou, um vendedor, numa lojinha. E o que é que o senhor está vendendo aí? Ele disse, não, aqui são os dons de Deus. Aí disse, o senhor está vendendo? Quanto custa? Não! Não é vendido isso, não. Os dons de Deus não são vendidos. Os dons de Deus são doados gratuitamente para qualquer pessoa que quiser pegar. Ele ficou maravilhado, né? E tinha caixas enormes de esperança, vidros gigantescos com amor, outras caixas com alegria, outras com compaixão. ele foi pedindo tudo. Não só para ele. Ele foi pedindo tudo. Foi pedindo tudo. E ele falou, quero um montão de esperança. Imagina, né? Vou levar para todo mundo quando eu acordar, mas lá em casa vai ser uma festa de esperança. E ele foi pedindo, pedindo, pedindo tudo. Ele ficou imaginando o volume, né? Quando ele terminou, aquele senhor que atendia chegou com a mão assim, olha, um punhado na mão entregou na mão dele tudo. Aí ele falou, mas peraí, eu pedi um monte de coisa, o senhor me entrega esse bolinho de coisas na mão? Porque os dons de Deus são doados em forma de sementes. sementes. Cada pessoa é que vai cultivar, vai regar, vai tratar dessas sementes. Ai, que bonito. Aí o fruto, saborear os frutos vai depender do nosso esforço. Olha que coisa interessante. Não é dado sem o nosso esforço para nós termos merecimento. É uma esperança, como a gente estava pensando, de conquistas novas através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho, e a gente vai fazer todas as conquistas. Nossa, você falando do nosso esforço, me lembrei de uma história que tem falando sobre aquela pintura de Michelangelo que aparece Deus criando o homem. Ah, sei. Essa eu não sabia. Eu descobri há pouco tempo. O dedo de Deus está assim e o dedo do homem está assim, né? Meio para baixo. Quando Michelangelo fez aquela pintura, os dedos se tocavam. Eu também comprei isso. Era Deus criando. Os dedos se tocavam. Aí o padre, sei lá, o bispo, quem que era, quem encomendou a pintura, falou assim para ele, acho que o Papa, não sei quem que fez o pedido da pintura, quem encomendou a pintura, falou assim, não, não pode tocar. O dedo do homem tem que estar um pouquinho assim, porque representa o livre-arbítrio. Se o homem quiser, ele levanta. Pelo esforço dele. Para pegar o toque pelo esforço dele. Ele levanta o dedo. E aí ele está em conexão. Eu achei tão bimbolado. Agora, quando eu olhar aquela pintura do Michelangelo, eu vou ter outra interpretação. É muito legal, não é? Muito interessante. Como que a arte também ensina, como a arte também traz mensagens bonitas, não é? Que confortam a alma. E é um dom de Deus também, não é? A música. É a música. Como nos fala a parábola dos talentos. Quantos talentos o Pai nos dá. O dom da poesia, o tom da literatura, da escrita. Então, se você estiver em casa e tem vontade de escrever, escreva, pinte. Não tem lápis de cor lápis. Pinta com grafite mesmo. Faz um desenho. E expressa o que vem dentro da alma através dessa criatividade que você falou ainda há pouco, não é? Vão surgindo dons que até a gente desconhece. Na verdade, as coisas vão aparecendo porque você está cultivando essas sementinhas que Deus colocou na nossa mão, não é? E quando a gente faz esses exercícios e essa leitura, nós nos aproximamos também dos nossos mentores espirituais. Quando você pega uma obra dessa para ler, que nem essa de Jesus Nazaré do Guilherme Kremi, né? A Paula Estevam, a espiritualidade usa ali aqueles capítulos, aquele parágrafo para colocar semente, para nos lembrar dos nossos compromissos espirituais. Quantas vezes vem ideia, vem insight, né? Vem ideia na nossa mente quando a gente está lendo, quando a gente está assistindo uma palestra espírita e muitas das vezes é a voz dos nossos mentores espirituais conversando com a gente. Porque a gente eleva o padrão vibratório também, né? Com essas leituras. Alcança, né? Patamares mais altos, né? E aí você faz a conexão, né? Você faz a conexão. Você faz a conexão. Você está desconectado, né? É necessário fazermos essa conexão, né? É importante fazermos essa conexão. Tem um ditado popular que eu acho muito interessante. Eu já havia até escrito isso em traseira de caminhão. Mas ele fala assim, não diga a Deus... Como é que é? Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Eu acho que isso é fantástico. Não diga ao problema que você tem um grande Deus. Um grande Deus é muito mais importante. Porque a gente fica com a Deus. Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não. Diga ao problema que você tem um grande Deus. E será resolvido, né? É. É muito interessante, né? Ele vai lhe dar forças para resolver. Vai lhe dar as saídas, não é? Olha a demonstração da fé. Da fé, né? Da confiança no Pai. É. Vai, Marisa. É muito bom a gente ir conversando e a gente vai... Nessas conversas, com um amigo, com um parente, em casa, até por telefone, por uma chamada de vídeo, você vai descobrindo potencialidades importantes que nós temos que desenvolver aprendendo com o outro, aprendendo numa leitura, numa palestra, e nós vamos nos enriquecendo. Porque enquanto as coisas estão um pouco paradas, um pouco paradas, né? A gente tem que procurar. Igual o Isaac Newton, né? Ver a maçã caindo, ver o que a gente pode tirar daquela maçã caindo. mas vamos procurando alguma coisa que nos ocupe. Porque também ficar desocupada é muito ruim. Eu vejo você como é ocupada, hein, Sheila? É. Você é ocupada, hein? Você está trabalhando bastante. Graças a Deus. E parabéns. É, graças a Deus. Com a pandemia, mas a gente usando os meios online, né? Que nos facilitam a vida, que é a internet. Então, a gente se mantém ativa, né? Tem muito trabalho no Sérgio, que é a nossa federativa. Muito trabalho, né? Aqui na Rádio Rio de Janeiro, graças a Deus. E outras atividades. É de divulgação da doutrina espírita, do evangelho, né, Marisa? Que é tão importante, nos alimenta a alma, e nos enche de alegria, né? Da gente estar conseguindo, assim, participar pelo menos um pouquinho da Serra do Mestre, né? Importantíssimo isso. Muito bom. É importantíssimo mesmo. Preenche os nossos corações de alegria, de satisfação de estarmos, né? E é uma coisa interessante da gente ver, por exemplo, o ENEF, que a gente faz, né? Que é encontro estadual na família espírita, em 2020. 2019 ainda foi presencial, porque a pandemia só começou mesmo com o isolamento em março. o ENEF foi em fevereiro, pouco antes, pouco antes. Pouquinho antes mesmo. Em 2020, nós já fizemos o ENEF virtual. Virtual, é. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Foi um sucesso. É, foi um sucesso. A pandemia com mais variedade de frequência, porque a gente teve até no exterior, teve frequência. Até com crianças de fora do Brasil, nos estados espalhados pelo Brasil, que normalmente, graças a Deus, a gente teve uma frequência muito boa de presença do ENEF também, quando é presencial. Mas o virtual possibilitou novas frequências, né? Porque são pessoas que... Novas conexões. É, exatamente. Isso é importante a gente também valorizar. Está acontecendo isso? Então, vamos aproveitar, não é mesmo? Vamos usar a viatividade. Lembrando mais uma vez do Congresso, eu estava vendo, né? Como que teve presença. Foi um fenômeno. No Brasil todo e várias pessoas de outros países assistindo também. E fica guardado, né, Sheila? É, fica guardado. Fica guardado, a pessoa pode ver depois, né? É. Marisa, chegou o final do nosso tempo. Queria te agradecer muito, viu? Obrigada pela tua presença, pelos teus ensinamentos, por essa troca tão enriquecedora. Foi muito bom falar de paz. Não é? E para os nossos amigos ouvintes que quiserem conhecer um pouquinho mais o trabalho da Marisa, Momentos de Paz, Marisa Correia, no YouTube. Que aí vocês vão ver todos os vídeos lá. Querida, então, muito obrigada. Obrigada a você, Sheila. Estar com você, mesmo que virtualmente, né? Já estivemos aí na rádio com você lá na rádio, né? Sim, já na rádio ao vivo, não é? Com muita alegria estivemos lá uma vez. Mas retornando agora virtualmente, reforça a nossa satisfação. pela sua simpatia, pelo seu trato com as pessoas, pelo trabalho que você faz. Obrigada. Você é uma pessoa que a gente admira e leva para um público que, às vezes, no momento da apresentação do programa, não pode assistir, mas que também assiste depois. É, assiste depois. Eu assisto sempre, gosto muito dos seus programas, sempre uma novidade, sempre acrescenta muito para as nossas vidas. Muito obrigada a você. Obrigada, Marisa. Obrigada por tudo, viu? Que Deus te abençoe. E, amigos ouvintes, gratidão sempre pela companhia de todos vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.